Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E pula o seu atrapalho Mete as mãos no joelhinho E quebrando de mansinho Tá gostoso, tá demais Chega e bola, é quebra as cadeiras Pensando desse jeito que é pra balançar Se embora mexendo ou quebrando as cadeiras Então deixa de onda, quero requebrar Chega e bola, é quebra as cadeiras Pensando desse jeito que é pra balançar Se embora mexendo ou quebrando as cadeiras Então deixa de onda, quero requebrar Isso aqui tá demais, assim ninguém nunca viu Segura e não quebra o pau Coisa do Brasil, não fique aí parado Venha e vê pra cá mexer E mexe, que mexe, que mexe Chega e bola, é quebra as cadeiras Pensando desse jeito que é pra balançar Se embora mexendo ou quebrando as cadeiras Então deixa de onda, quero requebrar Se você quiser dançar Pode vivo te ensinar Nessa dança mexe assim Dança só pra mim, chegando pra aprender Estique seus braços pra frente Enfim, chegando pra frente Enfim, chegando pra trás Bate as mãos do joelhinho E quebrando de mansinho O cabos gosta demais Chega e bola, é quebra as cadeiras Pensando desse jeito que é pra balançar Se embora mexendo ou quebrando as cadeiras Então deixa de onda, quero requebrar Chega e bola, é quebra as cadeiras Dançando desse jeito que é pra balançar Se embora mexendo ou quebrando as cadeiras Então deixa de onda, quero requebrar Chega e bola, é quebra as cadeiras Pensando desse jeito que é pra balançar Se embora mexendo ou quebrando as cadeiras Então deixa de onda, quero requebrar Quebra as cadeiras Quebra as cadeiras Quebra as cadeiras Chega e bola, é quebra as cadeiras Eu sou desse jeito que é pra balançar